Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias. Seguinte, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí embaixo, não vou fazer mistério, é vídeo de Lux no Provador da Pernambucanas. Roda a vinheta e bora conferir esse vídeo comigo. É o seguinte, meus amores, eu me propus a ir lá na Pernambucana, que é a única loja de festa e festa que tem aqui na minha cidade, e que vende online também. Tem outras lojas que vendem online, como a nossa parceira Dona Onça, eu sempre gravo vídeo de Lux no Provador da Dona Onça, trago as peças aqui pra casa e mostro pra vocês, então dá pra vocês comprarem também através dos links que eu deixo, mas fast fashion mesmo, que tem em todas as cidades e etc, é só Pernambucanas. Marisa, Riachuelo, C&A, Renner, Zara, essas assim, só tem no shopping que fica tipo a 100km daqui da minha cidade, porque eu moro bem no interiorzão mesmo, não tem shopping aqui. Então se vocês quiserem esses vídeos de Lux no Provador, comenta bastante aqui, que eu dou um jeito, vou atrás, tá? Trago pra vocês, porque quem manda aqui é vocês, vocês sabem disso. Mas, o que que eu fiz? Eu me propus aí na Pramucanas gravar esse vídeo, porque eu vi que tinha peças legais, tá trocando de estação, né? Na verdade não tá se trocando, mas tem várias coisas diferentes lá, tem de inverno, tem de verão, tem uma mistura, um mix, e eu acho bem legal, logo vai ter promoção, com certeza já tem algumas promoções lá, porque vocês sabem, né? A loja sempre tem promoção boa. E aí eu falei, meu, vou lá, vou gravar um vídeo de Lux no Provador, porque as meninas gostam, já gravei várias vezes, vocês gostaram, e assim, não tem erro, né? Lux no Provador sempre bomba. E além do mais, eu gosto de ver as novidades nas lojas, provar e tudo mais, e eu sei que vocês também gostam, então assim, é favorável a mim e a vocês. É um vídeo mais curtinho, porque acabo que, por ser uma loja que tem bastante movimento, por ter pessoas, a gente tá no meio de uma pandemia, eu fiz um pouco mais com pressa, tá? Pra não ficar assim, atrasando as outras pessoas, ocupando muito tempo o Provador, e eu fiz o meu melhor, né gente? Eu espero muito que vocês gostem, inclusive eu já peço pra vocês deixarem um like pra me ajudar, e lembro vocês que estamos tendo vídeo todos os dias esse mês aqui no canal, tá? Então já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo, deixa, como eu falei, seu like, seu comentário pra me ajudar, a divulgar esse vídeo, compartilha também, porque aí vai ter mais pessoas chegando aqui no canal, que é o intuito principal deste mês de Andréia todos os dias. E também de ficar mais pertinho de vocês, de estreitar um pouco mais o nosso relacionamento, né? E eu quero estar pertinho com vocês, vocês pertinho de mim, então por isso que eu tô gravando um vídeo todos os dias. Me ajudem, me apoiem, pra valer a pena todo esse esforço. Então bora pro Provador da Pernambucanas, pra conferir tudo que eu achei de mais legal lá. Tchau. 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 look desse looks no provador da Pernambucanas. Eu escolhi esse look maravilhoso, gente, que eu fiquei apaixonada, inclusive trouxe uma das peças. Como vocês podem ver, eu amei de paixão, principalmente esse cardigan, que ele é um tecido mais tricôzinho, tem esse decote V, esses botões frontais, a manguinha comprida, né, e ele ficou assim bem soltinho, porque ele é no tamanho blue size, tá, gente? Porque tamanho 48, porque era o tamanho que tinha, mas eu me apaixonei tanto, que eu levei pro provador pra mostrar pra vocês. A qualidade dele é perfeita, ele super combina com o meu tom de pele. Eu amei, eu amei, trouxe pra casa com certeza. E aí eu combinei com essa saia, com essa estampa maravilhosa. O tecido é super gostoso, tem esses botões frontais, essa amarração na cintura. Essa saia ficou grande também, eu só não trouxe por conta disso, não tinha meu tamanho, mas gente, ela era perfeita, e ela super combinou com o cardigan. Comprimento midi, mas não aquele midi muito comprido, sabe? Ela tem a barrinha assim, meio aberta, e a estampa, como eu falei, linda. O tecido é super gostoso, maravilhoso, suave, sabe? Com caimento bom, com aquele balanço. E assim, este look foi o que eu mais gostei. O preço, eu vou deixar aparecendo na tela aí pra vocês, tá? O tamanho também de as duas peças. E eu acho que super combinou o lookinho, o cardigan com a saia por conta da estampa também, a cor do cardigan combina com a minha pele, combina com tudo, aliás. A minha irmã provou e ela também amou. E apesar de ser um tamanho plus size, 48, eu acho que ficou até legal o caimento, ele ficou mais oversized, mais larguinho, sabe? Principalmente pra usar por dentro, assim. Atrás dele também ficou perfeito, as duas peças eu amei, sabe? O caimento, não ficou marcando nada, o tecido da saia, apesar de ser fininho, também não ficou marcando nada. E como eu disse, o tricô ficou combinando com a estampa. Tinha uma florzinha com estampa da mesma cor do tricô, acho que fez um link ali, vocês sabem que eu amo fazer esse link, né? Das duas peças que eu estou usando. Mas é isso, gente, vou deixar vocês curtindo essas imagens. Segundo lookinho desse provador, esse foi um look que não me agradou tanto, principalmente depois que eu cheguei em casa e que fiquei vendo o vídeo. Mas, né, é uma peça única, ele tem esse decote V, é, transpassado, é um macaquinho, inclusive, tá? Ele tem essa faixa na cintura que não ficou muito boa. Como eu falei, transpassado, parte de baixo é um macaquinho bem soltinho. Talvez eu tenha pegado o tamanho errado, acho que ficou grande. Ele tem essa manguinha curta, essa estampa bem bonita de folhagem, foi o que eu gostei, né? Mas ele realmente ficou grande, principalmente na cintura. Por mais que o ombro ficou perfeito, ficou certinho, na cintura ele ficou muito frouxo. E o comprimento dele é bom, fica uns quatro dedos pra cima do joelho. E ele, sei lá, o tecido também era muito bom. Realmente, eu acho que o tamanho na cintura não favoreceu, mas se eu tivesse pego um tamanho menor, talvez no ombro não teria ficado bom, sabe? Mostrei pra vocês, a parte de trás também ficou bem bom. Ele é um shortinho a parte de trás, sabe? Então, dá pra ver por trás que ele realmente é um macaquinho, mas na frente ele tem esse transpassado e fica parecendo um vestidinho. Por isso que eu quis provar. Ele é cintura bem, porém, como eu falei, como ele ficou frouxinho na cintura, não marcou tanto. E também ele ficou muito descido, sabe? Esse detalhe na cintura, essa faixinha. Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês o preço do macaquinho, o valor dele, né? E também o tamanho. Mas, enfim, vou deixar vocês olhando direitinho como que ficou essa peça no meu corpo. Terceiro lookinho desse provador. Esse look eu achei bonitinho, mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Esse tricô foi a peça que eu mais amei. Ele é perfeito. Ele tem uma trama boa, qualidade boa. Ele tem essa golinha mais alta que eu gosto de usar dobradinha, vocês sabem, porque eu tenho agonia. Tem esse vazado com esse trabalhado assim, muito bonito. Ele tem esse punho mais larguinho, canelado. Como eu disse, a trama dele é muito boa. O ponto é muito bom. Ele esquenta pra caramba e ele é mais larguinho. Eu achei bem bonito. Comprei com essa calça, que ela tem essa pala na cintura, tem esses botões na lateral e atrás ele tem esse elástico. Ele fecha com um zíper invisível, que trava pra caramba. E, além do mais, o caimento dela não ficou tão bom no corpo. Eu vou explicar porquê. Pra começar, ela tem essa parte da frente que marca pra caramba, gente. Dava pra ver a porchete de longe, sabe? Não foi legal, porque ela fica sobrando um tecido ali. Em compensação, no quadril nas pernas, ele fica muito apertado. Mal dava pra movimentar as pernas, sabe? Então, eu achei assim, não sei se foi o tecido, não sei se foi o tamanho. O tamanho não foi porque ele já ficou largo ali em cima. Se eu pegasse maior, pra ficar melhor nas pernas, ia ficar muito mais largo em cima. Vou deixar o preço das duas peças aparecendo pra vocês, junto com o tamanho. Mas, realmente, assim, a blusa eu achei bom, o tecido da calça eu achei bom, porém, a modelagem da calça não foi favorável. Eu não gostei. Atrás, também, ela marca pra caramba. Dá pra ver o tricô ali por dentro, sabe? Até a calcinha. Eu tava com a calcinha invisível, dava pra ver. E, assim, eu achei que a modelagem realmente da calça não favoreceu. Porém, o tricô eu achei muito lindo e o preço do tricô, gente, tava muito bom. Ele tava na promo por R$59,90, como eu deixei na tela aí pra vocês verem. Mas, enfim, realmente, a ideia do look era boa. A calça, nessa modelagem pantalona, o tricô mais soltinho, numa cor mais clarinha pra combinar com o tom da calça, que era um verde muito bonito, um verde petróleo, um azul petróleo, né? Mas fazer o quê? Não ficou boa a calça no corpo. E é isso. Vale a pena experimentar, né? Próximo lookinho, eu optei por montar com uma blusinha e uma calça off-white. Essa calça tava na promo, inclusive, tá, gente? Bem, a blusa, eu achei bem bonitinha, ela tinha um tom de verde perfeito, tem esse detalhe na gola, tem essa manguinha mais soltinha, sabe? Bem gostosinha, tem o decote V e ela é bem soltinha, eu peguei um tamanho certo pra mim, tá? Só que, o que acontece? Essa blusa, ela tem um verde muito lindo, não dava pra captar na câmera aí pra vocês verem, eu fiquei bem triste por isso, mas não era esse verde tão escuro. O tecido dela era muito bom, bem fresquinho, bem soltinho, confortável, eu só não gostei muito desse detalhe na gola, eu achei ele meio bobo, esse negocinho solto, sabe? Largado, assim, não achei legal, achei que não precisava dessa cordinha, entendeu? Porém, o tecido da blusa era muito perfeito, o caimento também. E aí, eu combinei com essa calça, como vocês podem ver, off-white, que tava na promo, e eu achei ela muito bonita, até me arrependi de não ter trazido. Ela era uma calça skinny mais cropped, veio com um cintinho, o cos dela era um cos médio, não era tão alto, por isso mesmo, acho que eu não trouxe, ela tinha bolso na frente, e ela, apesar de ser off-white, ela não marcava tanto, tá? Igual a verde anterior. No bumbum também ficou ótimo, e ela tinha bolso atrás também, e como eu falei, a cor dela é uma cor que dá pra usar com tudo, por isso que eu combinei com um tom de cor, e o caimento dela é muito bom, gente, sinceramente, o preço tava ótimo, vou deixar aparecendo aí das duas peças pra vocês, o preço e o tamanho. Então, assim, eu me arrependi de trazer dessa calça, gente, sério, mas a blusa realmente eu não tinha gostado por conta desse babado na gola aí, que eu achei meio bobo, meio sem sentido, tá? Mas, enfim, mais um look aí pra vocês. Próximo lookinho foi com uma peça única, e assim, eu amei essa peça única, só que eu vou falando pra vocês os detalhes. Eu combinei com essa blusinha, caneladinha, assim, na horizontal, ela tem a listras rosinha também na horizontal, tinha a blusinha mais curtinha, bem soltinha, a golinha alta também que esse trabalhado, tecido bem bom, canelado. Daí eu combinei com essa peça única que eu amei, 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 que era um, tipo um vestidinho salopete, que tinha a salsinha mais larguinha, essa pala no peito, assim, bem firme, sabe? Não tinha bojo, bem cinturada na cintura, um tecido grosso, tipo um sarja, muito bom, sabe? Resistente, que não marcava muito, só que assim, ela não era tão curta, ela era mais comprida, deu uma dobradinha aí, ó, como eu tô mostrando pra vocês, e aí ela mais compridinha não ficou tão legal, sabe? Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais curta pra dar um charme, por isso que eu dobrei pra dentro, mas fica aí as duas dicas pra vocês. Atrás foi que me deixou incomodada, ela tem um zíper pra você vestir e tem detalhe na alça pra você ajustar, porém esse zíper, gente, só de eu virar ali, ele abriu, tá vendo ali? Ele abriu só de eu me movimentar, então é uma coisa assim, vale a pena por esse motivo. Depois se você tá num local, um ambiente, e de repente ele abrir, eu vou deixar aparecendo aí o preço das duas peças pra vocês, tá bom? Mas realmente, apesar de ser linda, esse detalhe de abrir o zíper atrás aí sozinho, eu achei, me incomodou muito, fora que deu trabalho pra fechar, precisei de ajuda pra fechar, e do nada, ele abriu sozinho, sem explicação, mas é um look bonito. Bem, gente, como não tinha muitas blusinhas, eu não peguei, eu acabei provando a mesma blusinha do look anterior, pra mostrar essa calça perfeita pra vocês, que eu amei. Ela é uma calça clocharde com amarração, ela tem esses babados, portanto é uma clocharde, tem bolso na frente, tá? Ela fica meio volumosinha ali, o caimento eu não gostei muito ali na frente, porém ela é mais skinny, mais cropped, isso me agradou muito, a cor dela também, eu gostei bastante, bem vintage. Atrás do bumbum, ela fica parecendo um saquinho, mas as vezes gosta, eu gosto, sabe? Tem bolsinha e tudo, eu gosto desse estilo. E o tecido dela, é um tecido muito bom, tipo um jeans sem lycra, sabe? Bem algodão, bem vintage, incluindo a cor, então assim, foi o que me agradou. O preço também, tava muito bom, ela tava na promoção, vou deixar aparecendo aí pra vocês, inclusive o da blusa novamente, e o tamanho, tá bom gente? Mas essa calça é perfeita, por isso que eu fiz questão de mostrar pra vocês, inclusive eu trouxe ela pra mim, porque eu gostei. Aquele detalhe ali não é de zíper, tá? Mas enfim, é isso. Próximo lookinho, maravilhoso, esse eu me apaixonei, foi um dos meus prediletos, porque, gente, essa blusa é perfeita. Ela tem esse tecido muito gostoso, muito fresquinho, tem essa gola com amarração, que eu acho um charme, dá até pra você amarrar mais pra baixo, deixar parecendo uma gravatinha. Ela tem esse punho mais largo com botões, como vocês podem ver aí. Ela não é bufantezinha, mas o tecido dela é muito gostoso, muito agradável, suave, levinho, sabe? E eu combinei com essa calça flare, que eu achei perfeita. ela tem, obviamente, usar com salto, porque ela é mais larga na parte de baixo, ela tem essa lavagem, assim, na perna, tem bolso, cos alto, tem bolso atrás também. E assim, eu achei o caimento dela perfeito, essa lavagem também favoreceu bastante, ela modela bem o corpo, sabe? Pra quem tem quadril, ela faz um bom balanço, e o preço das duas peças também, estavam muito bons, eu vou deixar aparecendo aí pra vocês. Não estavam na promoção, mas só por ser o preço fixo, já é bom, pelo preço tá assim razoável. Eu amei esse detalhe do punho da blusa, a calça eu achei um caimento perfeito, cos alto, a lavagem também me favoreceu bastante, eu, definitivamente, foi o look que eu mais gostei, e, apesar de ser o look que eu mais gostei, eu não trouxe nenhuma das duas peças, não sei porquê, mas é isso, né? Eu amei de verdade esse look, acho que a estampa da blusa tava muito bonita, esse punho mais largo também, favoreceu, a calça com essa lavagem, o caimento, enfim, faz tempo que eu não experimentava uma calça flare, fiquei apaixonada por essa daí. Me digam o que vocês acharam dessa calça flare, porque eu amei, gente, principalmente atrás, ela ficou uma modelagem bem bonita. eu já estava saindo do provador, resolvi mostrar pra vocês com essa mesma blusa, essa calça que eu tinha levado pro provador pra provar pra mim, mas, gente, pra vocês verem um bom exemplo de péssima modelagem, tem em todo canto. Essa calça era uma jogger, e ela ficou muito estranha no corpo, eu peguei meu tamanho exato, ela não tava grande, porque na cintura ela ficou boa, na barra ela ficou boa, mas esse saco que ela tem na lateral não deu pra entender. Atrás ela ficou, né, levemente solta, mas realmente ali, esse detalhe do lado, sabe, como se a pessoa tivesse um quadril gigante ali, eu não entendi essa calça, ela não ficou boa no corpo. Eu fiz questão de mostrar pra vocês, pra vocês verem que tem isso também. Por isso que é necessário uma coloridoria, sabe, uma escolha, uma boa escolha, porque às vezes vão ter peças em lojas boas que não vão te favorecer, como, por exemplo, essa calça não favorece ninguém. Ela tem essa amarraçãozinha, tem a barra jogger, assim como eu falei, que é esse elástico, e assim, a cor dela era bonita, a ideia era bonita, inclusive a blusa é perfeita, combinava com ela, porque tem detalhe em verde, mas não ficou legal por conta da calça, pra ela ter esse volume, assim, na lateral. Então fica aí uma dica de não comprar, tá, do que não comprar, não comprem, não ficou legal, gente. Enfim, é bom dar a dica também que não é válida. Ao contrário da peça anterior, essa calça que eu vou mostrar pra vocês agora é muito linda, eu provei com a minha própria blusa, porque eu já estava de saída, eu achei ela muito fofa, ela estava na promoção, né, gente, então ignore a blusa que é minha. É uma calça, assim, mais skinny, com destroyed, tanto na barra, quanto no joelho. Eu achei um destroyed suave, um destroyed bonito, sabe, porque a lavagem dela não é muito clara, então isso não pesou tanto. Ela tem o costo bem alto, tem bolso na frente, tem bolso atrás, como eu falei, modelagem skinny, a cintura é bem ajustada, eu achei ela muito perfeita, e o preço estava muito bom, por isso que eu quis mostrar pra vocês, eu vou deixar aparecendo aí na tela, o preço e o tamanho dela. Assim, eu amei de paixão, só não trouxe, porque se eu não me engano, ela estava um pouquinho solta, e calça skinny com lá, é que ela tem que ficar mais justinha, na minha opinião. E essa daí não estava em mim, porque não tinha um tamanho menor. Mas, gente, é super válido, pra quem quiser, porque ela é muito bonitinha, tá, ao contrário da anterior, que eu mostrei pra vocês. Bem, gente, como vocês viram aí, a Pernambucanos é uma loja de preço muito bom, preço muito acessível, tem variedade de peças, tem algumas peças que tem uma qualidade um pouco mais inferior, eu acho que a Pernambucanos, ela lembra muito a Marisa, sabe, são peças diferentes, variadas, mas, contudo, todavia, tem algumas peças que tem uns tecidos, assim, mais malha, sabe, mais tecidos mais maleáveis, e que marcam um pouco mais, então, assim, tudo depende do gosto, mas são peças acessíveis. O que eu mais gosto na Pernambucanos, além do preço, são os jeans, os jeans são maravilhosos, não tem erro, então, são peças que eu acho que vale a pena investir. E as promos, né, gente, as promos são, assim, surreais, tem peças, assim, muito baratinhas, R$19, R$9,90, R$9,90, tudo depende da época que você for, mas eu acho que é uma loja que vale a pena, é uma loja que vende online, né, então, tá valendo aí pra você comprar as peças se vocês gostarem, e eu espero muito que vocês tenham gostado, deixo o like de vocês novamente, eu peço, porque faz muita diferença pra mim, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau! 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 Tchau!